Olá, tudo bem? O que tem pra hoje? Falaremos sobre fisioterapia pélvica. Você sabe o que é? Eu também não sei. Então vamos aprender agora. Bom, e pra falar sobre esse assunto, vim até o consultório da minha querida Rebeca Gonçalves. Ela que é fisioterapeuta especializada em pélvico, é isso? É isso mesmo, Alê. Que bom estar aqui com você. Obrigada, obrigada pelo convite. Uma pélvica. Vamos falar um pouquinho. Quando eu fiquei sabendo da sua especialidade, eu falei, oi, fisioterapia. Porque a gente fala sobre fisioterapia, fisioterapia esportiva, fisioterapia ortopédica, enfim, vários tipos de fisioterapia. Mas quando eu fiquei sabendo que a sua especialidade era pélvica, eu falei, oi, para tudo que eu quero saber o que é. É isso aí. E você estava falando que hoje, Rebeca, está fazendo 10 anos. 10 anos do reconhecimento da especialidade da fisioterapia em saúde da mulher. Então assim, a gente fala muito sobre a fisioterapia pélvica, Alê. Mas pelo nosso conselho regional da fisioterapia, nós somos reconhecidas como especialistas em saúde da mulher. Mas a gente fala que a fisioterapia pélvica é um termo muito mais amplo. Por quê? Nós não tratamos apenas de mulheres, né? É isso que eu ia perguntar. Seria só para mulheres? Não. Não. Então o tratamento da fisioterapia... A fisioterapia basicamente é o tratamento à base do movimento, né? A fisioterapia com essa especialidade é uma base da fisioterapia que vem da região pélvica, né? Então toda essa parte da uroginecologia. Por isso que ao fundo nós temos aqui a nossa querida pélvica. E essa parte do reconhecimento do cofito, que a gente fala em saúde da mulher, isso ainda é um tema de bastante discussão. Por isso que eu me determino como fisioterapeuta pélvica. Porque nós não atendemos apenas as mulheres. É claro que é o nosso grande público, né? Se a gente for parar para pensar, a maior parte... Qual é a porcentagem mais ou menos? Em torno de 70% são as mulheres que vêm para o consultório ser atendidas. Mas os homens também têm disfunções vindo do assoalho pélvico, né? Que é um dos temas que a gente vai abordar. O que é o assoalho pélvico? Os homens, principalmente depois da cirurgia de próstata, Lê. Tá. Eles fazem a cirurgia da próstata, retiram ali o tumor, né? O câncer. E aí eles ficam com a disfunção que é a incontinência urinária. A especialidade, sendo fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher, é um tema de discussão. Então vamos falar sobre a fisioterapia pélvica, que eu acho que é um termo muito mais abrangente, né? E que engobla todo mundo aí. Então no caso dos homens, seria mais especificamente após uma cirurgia da próstata. Na grande maioria dos homens, a gente reabilita o assoalho pélvico depois de uma cirurgia de próstata. Mas pode chegar sim homens antes de uma cirurgia com algum tipo de disfunção vindo do assoalho pélvico. Mas a grande maioria são os idosos, né? Que fazem ali a cirurgia. Então em torno, não só os idosos, eu já atendi pacientes homens até novos, 55 anos. Sim, novos. Que teve um câncer mais precoce. Então dos 50 até os 70, 80 anos, é o público masculino que a gente fala. Em novembro agora de 2019, então, tá fazendo 10 anos do reconhecimento dessa especialidade. Mas poucas pessoas escutam falar sobre isso, né? Eu pelo menos nunca havia escutado. Nunca tinha ouvido falar, exatamente. E aí as pessoas vão se reconhecendo conforme a gente vai explicando o que é essa especialidade. Então, basicamente, a fisioterapia tem como esse objetivo, né? Tratar as disfunções do assoalho pélvico. E aí o assoalho pélvico é esse músculo tão específico que a gente, como especialidade, a gente estuda. Porque na parte da graduação da fisioterapia, são poucas as graduações que têm essa especialidade na grade curricular, né? Então você vai fazer a especialidade pra ser especialista aí no assunto, né? E o assoalho pélvico, que é esse músculo específico que fica embaixo aqui da nossa pélvica. Então se a gente for pensar na mulher, tá? O assoalho pélvico feminino, uretra, vagina e o ânus, tá? Esses músculos que estão ao redor da uretra, da vagina e do ânus internamente, tanto dentro do canal vaginal quanto dentro do canal anal, é o assoalho pélvico. Vai fazer toda a sustentação aqui da pélvica, dos órgãos internos, que seria a bexiga, o útero e o intestino, no caso da mulher. E o assoalho pélvico tem uma grande função na resposta postural também. Como fisioterapeuta estuda muito a parte muscular, né? Essa parte da visão da anatomia, a função desse músculo basicamente é sustentar todos os órgãos que existem na cavidade pélvica. Então, nós mulheres, bexiga, útero e o intestino, tá? Os homens, a gente não tem útero, né? Mas a gente tem a questão da próstata também. Então, ele faz essa sustentação, uma rede de sustentação de todos esses órgãos pélvicos. Função de continência urinária, então, segurar o xixi. Continência fecal, segurar as fezes e os gases, tá? E tem uma resposta na função sexual também. Por isso que quando a gente fala de disfunções do assoalho pélvico, é tudo que está disfuncional, que não está compatível com a função desse músculo, tá? Não está funcionando direito. Não está funcionando direito. Alguma coisa está errada. Exatamente. Então, se a gente pensar que ele faz uma função de continência, a disfunção seria a incontinência. A grande maioria das pessoas conhecem a fisioterapia pélvica por parte da incontinência urinária. Eu acho que esse é o grande público aí que a gente sabe que conhece a fisioterapia pélvica por conta disso. Mas a gente também trata das disfunções vindo da parte do intestino, que é muito importante de ser abordado isso, né? Então, uma... Eu já não pensava nesse caso. Já não tinha, né? A minha especialidade, eu fiz no Hospital das Clínicas e lá a gente passava por quatro principais áreas, né? Que é a urologia, a ginecologia, a coloproctologia, que vem da parte coloproctológica do intestino, tá? E a parte da obstetrícia, que é a parte das gestantes. Preparo pro parto e tudo mais. Ah, tem essa parte também. Tem essa parte também. Então, a fisioterapia pélvica, pelo fato da gente escutar muito incontinência urinária, bexiga caída, a gente acha que é só isso que a gente faz, né? Mas a gente também tem a parte do intestino. A parte do intestino, principalmente as disfunções, é a incontinência fecal. É uma questão... Nossa, eu não sabia que existia essa parte. Muito importante quando a gente pensa... Sempre a gente escuta falar da incontinência urinária, né? Urinária, exatamente. Isso é comum. Ou a bexiga caída, né? Aquela questão da bexiga caída e tudo mais. Mas a incontinência fecal também é uma das questões que aborda muito a questão da qualidade de vida, né? Voltando aí na bexiga caída... Certo. Eu escuto muitas mulheres falando ah, eu vou precisar fazer a cirurgia, a cirurgia, tudo. Com a fisioterapia dá pra remediar? Tudo vai depender da... Assim, a gente sempre vai estar em acompanhamento com o médico, urologista, ginecologista, pra gente saber exatamente o grau. Exatamente. Tem bexigas que já são graus cirúrgicos. O órgão já está totalmente prolapsado, que a gente fala pra fora, né? Do canal ali. E aí a gente precisa realmente de uma correção cirúrgica. Como faz parte de um músculo ali? É um músculo como qualquer outro músculo do nosso corpo. As pessoas não têm consciência desse músculo, né? Imagina! Nem lembra que ele existia. Basicamente... Aliás, eu nem sabia que ele existia. Nem sabia. A gente tenta, assim, claro, agora ganhando reconhecimento, com bastantes estudos na área, evitar muita cirurgia, né? Então, pros médicos tentarem a reabilitação do assoalho pélvico antes de abordar cirurgicamente. Porque é uma área muito delicada, né? Da mulher e do homem. É claro que casos, né? De câncer, tudo isso, é óbvio, né? Tem que operar e não tem o que fazer. A bexiga totalmente caída, o prolapso, então tem que operar. Mas a gente pode pensar num tratamento pré-cirúrgico da fisioterapia, sim. Maravilha! A bexiga caída é uma das questões que as pessoas falam muito, né? Aquela sensação de peso, né? E aí, voltando, desculpa, mas eu achei de extrema importância falar sobre isso, né? Já que a gente escuta muito falar da bexiga caída. Então, dependendo do grau, até dá pra fazer um tratamento, senão tem que ser cirurgia mesmo. Aí, continuando na questão da incontinência fecal. Isso. Então, pensando que o músculo do assoalho pélvico tem a função de continência, a gente pode ter as incontinências urinárias e a parte da incontinência fecal também. Quando já não existe aquele controle do músculo esfinteriano, né? Isso pode ter diversos motivos, fatores de riscos, enfim. E aí, as pessoas acabam perdendo fezes ou gases, né? Também, que a gente fala que é incontinência a gases. São casos mais delicados em relação à idade, fator de risco, diabéticos. Tem fatores de risco que são específicos aí. Não é muito comum da gente escutar falar porque os pacientes não abordam isso para os médicos. Tem vergonha. É uma questão de vergonha, exatamente. Ah, não pode, gente. Então, eu acho que isso é uma das questões importantes porque, assim, a gente... A idade, né? Já é uma senhorinha, já passou por cinco partos normais, viveu na roça há muito tempo, carregou muito peso. É normal. Normal em pessoas da melhor idade, assim? A gente pensa como fatores de risco, né? A idade, né? Então, a idade prolongada. O parto, né? A questão da paridade, né? Então, quando aquela mulher teve diversos partos normais e aí é uma mulher de mais idade, não tinha o preparo antes dessa mulher, né? Diabetes também é uma das questões que a gente vê por conta da sensibilidade nervosa e aí acomete a sensibilidade desse músculo também e a pessoa já não tem mais essa percepção. Então, a fisioterapia pélvica, ela aborda questões que eu falo que é muito relacionada à qualidade de vida, Lê. Total, né, gente? As pessoas que vêm para a fisioterapia pélvica, elas não são aquelas pessoas que vêm por estética, né? Sim. Claro que a fisioterapia, ela é muito relacionada com a volta, o movimento, né? Quando a gente pensa numa reabilitação ortopédica, né? Então, a pessoa está precisando, né? Mas a fisioterapia pélvica, eu vejo muito isso como uma questão de qualidade de vida. A pessoa, ela deixa de sair de casa porque ela perde urina, ela está preocupada com o cheiro, né? Imagino, imagino. Então, tem uma questão bem importante da gente passar isso para todo mundo. De extrema importância, né, Rebeca? Eu acho de extrema importância. E nunca é normal, porque assim, às vezes a gente escuta muito das pessoas chegarem aqui com já 70, 80 anos e falar Ah, eu vivi minha vida inteira assim e eu sempre escutei que é normal eu perder urina quando eu tusso, quando eu espirro, quando eu faço um esforço. Então, isso daí pode acometer a mulher principalmente, né? Devido aos partos normais e outras... Se a gente não pensar numa reabilitação, isso pode virar uma disfunção depois no futuro, né? Isso acomete mulheres também mais novas ou não? Acomete mulheres mais novas também. Eu tenho pacientes que elas nunca tiveram gestações, tá? Elas não pariram, né? Consequentemente pelo fato de não ter gestado ou até mesmo o fato de ter gestado e ter feito um parto cesárea e elas perdem urina. Então, assim, não necessariamente aquela mulher que teve filhos, né? Ela vai perder urina. Entendi. Então, tem uma questão do fator de risco pelo fato de ser um músculo, a obesidade também que é uma das questões muito importantes que a gente aborda com os pacientes, né? É uma sobrecarga nesse músculo, né? Sim, porque se a gente for parar pra pensar é o músculo que daqui pra baixo eu brinco com meus pacientes e a gente não tem mais nada. É a rede de sustentação, a nossa rede de suporte, né? Então, independente se ela teve da gravidade. E a gravidade também, né? Exatamente. Tudo vai pra baixo. Existe um estudo muito interessante, a lei que é atletas, tá? Comparadas com as mulheres sedentárias. Então, atletas de alto rendimento, corredoras, esportistas de alto rendimento mesmo. Quando elas foram comparadas com mulheres sedentárias, elas tinham maior chance e prevalência de ter incontinência urinária. Justamente por conta da questão da pressão que se exerce numa atleta, do impacto desse músculo e elas tinham mais incontinência urinária do que quando comparada com as sedentárias. Então, a gente pensa não só as gordinhas, não só quem teve gestação e parto normal, né? As atletas com o corpo lá bonitinho, barriga sarada, perninha torneada e assoalho fraco, não necessariamente só fraco, mas disfuncional, que não consegue conter essa urina e ela escapa xixi fazendo exercício físico, uma atividade. Mas, Rebeca, e a questão sexual? Mas o que é? Vamos deixar pra quinta-feira essa continuidade da questão sexual e também eu quero saber sobre partos, que você pode preparar as mulheres para os partos, é isso? É isso mesmo, Alê. Então, fica comigo que eu estou com você, quer dizer, estamos com você, tá certo? Quinta-feira damos continuidade com a Rebeca Gonçalves, fisioterapeuta. Então, até lá, lembre-se, inscreva em nosso canal, curta, toque o sininho para receber as novidades do programa. Beijo, gente, até lá, Deus abençoe. e aí e aí e aí e aí Obrigado.